Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, que ainda bem. No vídeo de hoje eu farei o cenário, galera, relembrando aí os cenários do Random Six Season. Vamos lá, galera, o primeiro cenário, que é aquele basicão, a base hereford, e depois a extração de refém, que é na residência, galera. Dois cenários do B3, refeitos, galera, eles são zerados, né, vamos dizer assim, que você tem que refazê-lo. Então vamos lá, galera, pra começar aí tranquilamente pelo corpo a corpo. Galera, pra começar aí, que é o que todo mundo faz quando inicia o Rainbow Six Siege. Nossa, galera, quase, ainda tem cara ali, hein. Pô, aí é, aí é sacanagem. Vamos lá, cuidado, ó. Aqui, tranquilamente. Aqui, tranquilo. Tão bem, galera, vamos passar. Até agora, galera, tudo normal, 100% de vida. Mas nem 100%. Galera, com cuidado. Boa, vamos voltar aí pro... Combate. Boa, galera! Headshot. Ae, galera, tá muito bem. Olha o cara que lançou. Nice, galera! Boa, galera. Falta um, dois só. Um rodou. E o outro vai na pistoleira mesmo. Ae, galera, boa! Ó, galera, fui por... E vamos lá, galera. Próximo cenário aí. E galera, boa! Boa! E galera... Acabei buscando, acabei vacilando, galera. E aí... E aí... E aí... Boa galera Boa Boa galera E vamos lá galera Vamos recarregar os suprimentos Quero saber galera Foda-se Não vai carregar nada não Vamos lá galera Deixa eu liberar aí Colocar galera Boa galera Agradecemos aqui Vamos lá Colomino Acabei atingindo o refém Aí galera Tem muitos caras lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa galera, levei um E vamos lá galera Boa E tá aí galera, depois de quatro minutos, pouco mais de quatro minutos e meio aí Conseguimos extrair o refém Infelizmente 44 de saúde e não 50 Mas beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seus likes e inscrevam você no canal Valeu galera, falou